Há 10 dias do fim do prazo da campanha de vacinação antirrábica, o Centro de Controle de Zonoses de Presidente Prudente está preocupado. Faltam mais de 6 mil animais para serem imunizados. Hoje, o mutirão é realizado no Parque do Povo e na Coab. Mutirão de vacinação antirrábica pertinho de casa é uma mão na roda. Tem que aproveitar, porque eles vêm pertinho da casa da gente, né? É mais próximo de casa, né? E está tendo esse mutirão aqui para a gente estar sendo maravilhoso. Ficou adequado para nós. Esse é o objetivo dessas ações, aproximar para ampliar a cobertura da vacina. Há 10 dias do fim do prazo da campanha, o Centro de Controle de Zonoses corre contra o tempo para atingir a meta de imunização, que é de aproximadamente 20 mil animais. A gente espera aí que a população reserve um tempinho aí para o seu cão, traga num posto de vacinação mais próximo da sua casa, para proteger tanto a saúde do animal como a saúde da própria família, né? Embora a doença esteja controlada aqui na cidade, o reforço na vacina precisa ser anual. Essa é a única forma de prevenir o animal de contaminação. Afinal, a raiva não tem cura. A raiva é fatal, né? É muito grave, tanto para o cão como para o ser humano. E a vacinação antirrábica é a principal forma de prevenção e controle dessa enfermidade. A picadinha às vezes incomoda, mas garante a segurança dos cães e gatos. Nos mutirões é feita também a coleta de sangue para exames da leishmaniose, cuidados essenciais pela vida e o bem-estar dos animais. Ele vai viver com outros cachorros também e pode ser contagioso, né? Algumas doenças, então é adequado você estar vacinando mesmo, realmente. Todo ano que tem, eu estou trazendo para vacinar, como se fosse um filho para a gente. E hoje os dois postos de vacinação no Parque do Povo e na Coab funcionam até as 4 horas da tarde. Para mais informações sobre os postos que irão funcionar durante a semana, o telefone do CCZ é o DDD 18 3905 4220.